15 Frutos e alimentos Eu tenho um morango Eu tenho um kiwi e um melão Eu tenho uma laranja e uma turanja Eu tenho uma maçã e uma manga Eu tenho uma maçã e uma manga Eu tenho uma banana e um ananás Eu faço uma salada de frutas Eu como uma tosta, uma torrada Eu como uma tosta, uma torrada Eu como uma tosta, uma torrada com manteiga Eu como uma tosta, uma torrada com manteiga e doce Eu como uma tosta, uma torrada com manteiga e doce Eu como uma sandes Eu como uma sandes Eu como uma sandes com margarina Eu como uma sandes com margarina Eu como uma sandes com margarina e tomate Eu como uma sandes com margarina e tomate Nós precisamos de pão e arroz Nós precisamos de pão e arroz Nós precisamos de peixe e bifes Nós precisamos de peixe e bifes Nós precisamos de pizza e esparguete Nós precisamos de pizza e esparguete De que é que precisamos mais? Nós precisamos de cenouras e tomates para a sopa